O Jornal da Record de hoje termina aqui, você pode rever na íntegra essa edição do R7 Play. E chegou a hora da grande estreia da Xuxa Meneghel na Record agora, ao vivo, não dá pra perder, né? A gente se vê amanhã, até lá. Boa noite, até amanhã. Não foi nada fácil chegar aqui. Poxa, eu passei por muitos, muitos obstáculos. Afinal, tem muita gente querendo esse emprego. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar? Por que é que você acha que você merece essa vaga? Porque tudo que tiver que ser, será. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que eu já fiz. Esteja meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. É, e o seu grau de escolaridade, qual é? É, A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola. E se você conseguir essa vaga, o que é que você pretende fazer? Vou pintar um arco-íde de energia pra deixar o mundo cheio de alegria. É, é isso. Bem-vinda! Vamos com você! Nós somos diversíveis, pode crer! E nos senhores estarão no arco-íde de energia. Vamos! Abertura Calma, meu povo Muito boa sorte Abertura 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 É hoje! É hoje! Só na Record Só na Record Abertura Abertura Aplausos 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 É hoje Eu tenho uma proposta A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá e encosta Que assim você me deixa louca Assim, de um jeito que eu falo E quero mais Fala uma coisa Para, para, abaixa o som aí, abaixa o som Peraí, fala pra mim Obrigada, obrigada Obrigada Obrigada, gente, obrigada Deixa eu falar Deixa eu falar uma coisinha para vocês Quer dizer, eu já ensaiei um monte de coisa Juro por Deus Eu não tenho dormido esses dias todos Aí eu fico pensando assim Aí eu vou chegar lá e eu vou falar sim Não, eu vou falar Não, eu vou pensar Cara, eu não sei mais o que eu falo Eu não sei o que eu penso Eu só quero Eu só queria dizer Eu fico buscando Eu fico buscando palavras para falar para as pessoas Mas é É um privilégio muito grande Muito grande Eu ter o carinho O respeito De décadas De pessoas que cresceram comigo Sabe, sabe Todo mundo Eu vejo as pessoas falando Depois de 30 anos na televisão Não, são 32 mesmo Não são 30 São 32 anos na televisão Ou seja, eu vi muita gente Sabe Pequenininha Agora grávida Enfim E com amor Com carinho Rezando por mim As pessoas em casa Que me recebem Podiam estar vendo qualquer outro programa E agora Esse barulho aqui Eu vou tirar E agora Acabam escolhendo Acabam escolhendo Ficar comigo Né? Vocês podiam estar De repente Fazendo qualquer outra coisa E aí vocês escolhem ficar comigo Isso é um privilégio muito grande Eu sei quanta gente Que está aqui na plateia Vocês de casa Eu sei que tentaram pra caramba Muito obrigada E eu E eu queria dizer uma coisinha pra vocês Eu realmente vivi momentos incríveis 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 Sabe Todo mundo sabe o quanto eu aprendi O quanto eu cresci Na minha antiga casa Eu quero dizer pra vocês Que eu não gosto de ouvir Algumas pessoas falando Coisas desagradáveis Da minha antiga casa Porque Estão falando da minha história Então eu queria que vocês Por favor Respeitassem a minha história A minha casa Minha ex-casa Que vai fazer sempre parte da minha história Mas a partir de hoje Eu faço parte Dessa casa Eu vou escrever uma nova história Eu vou escrever a minha história Que vocês Tenham certeza Que vão me ajudar a escrever Cada página Cada palavra Eu quero Dividir com vocês Vocês de casa Vocês daqui Eu quero falar com vocês Como eu sempre falei Mas agora Ao vivo Eu nunca falei Agora eu estou falando ao vivo Ou seja Deus me perdoe Se eu fizer Se eu fizer Eu falar alguma coisa Errado Por favor Me perdoe Eu vou aprender Que depois de 32 anos Eu descobri Que eu não sei nada E preciso aprender muito Vocês vão ver Algumas coisas Alguns erros Alguns equívocos Meus Da minha produção Que também é nova Pra mim Além dessa casa nova Maravilhosa Caraca Gente Parece frase feita Mas pelo amor de Deus Acredite nisso que eu estou falando Eu nunca fui tão recebida Assim com tanto carinho Com tanto amor em toda a minha vida Vocês lembram Vocês lembram Que vocês vinham perguntando Como é que é o seu camarim Deixa eu conhecer o seu camarim Lembra? E eu falava Gente, por que todo mundo Quer ver meu camarim? Se um dia Agora eu vou começar A fazer esse negócio Promoção Quiser ver meu camarim Vocês vão babar Eu tenho um camarim Minha filha Te mete Ó Colar de pérola Não é nem beijinho no ombro Beijinho De pérola Ó Estupendo o negócio Tipo assim Tudo Tudo que está aqui Tudo, gente Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Tem a ver Comigo Com o meu momento Com vocês É muito bom E eu vou repetir Pra vocês Pra vocês Tá, casa nova Record Ainda bem que agora Eu encontrei você Record Que agora eu encontrei você Eu realmente não sei Mas ainda agora O que eu fiz pra merecer Você O braço de amor Estou feliz em poder fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sonho O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado você iria ficar Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim De platinada Passei ser colorida agora A Xuxa veio Ela voltou pra televisão brasileira Ainda bem Fofo, né? Pois é Eu posso mostrar pra vocês Então meu estúdio Minha casa Isso aqui não é Não é um cenário É minha casa, né? Era tudo que eu queria pra mim Imagina Eu poderia sentar aqui Abrir a janela Ver o Rio de Janeiro E ficar falando com vocês Assim Não, minha cifão demais Então tá Vou mostrar pra vocês Vai Olha só Tem dia Tem algumas vezes que eu posso vir por aqui, tá? Eu vou por ali assim Vou descer aqui essas escadas E aqui E aqui em cima É Esse é mezanino aqui Mezanino É muito bom esse nome, né? Esse mezanino aguenta até uma banda, cara Pode tocar aqui Olha que máximo, gente Aumenta o som Aumenta o som Ó, ó, ó Descida, descida Agora sempre passa E vai me encontrar A noite na casa Encontra o lugar Quanto a pessoa É só pra amar Eu me amar E só pra vocês terem Saberem aqui Foram 60 homens Foram 20 dias direto Eles trabalhando 60 homens Só pra matar a curiosidade de vocês, tá? São 890 metros quadrados De estúdio Tem esse LED De 120 metros quadrados Essa caixa Essa caixa mágica É bom, peraí A gente chama de caixa mágica Porque aqui ela abre A gente pode vir com brincadeira A gente pode trazer Os nossos convidados Tudo por aqui, tá? Então vocês de casa Estão conhecendo Agora vem cá, gente Faz quanto a vocês que estão em casa Faz quanto a vocês vão ficar aqui agora Vou entrar aqui, ó Olha, gente Aí, ó Nesse nosso cenário aqui Tem muita coisa que vai acontecer aqui também Aí pra eu não passar pra um lado Pro outro Eu falo assim Quer ver, ó Encolha a perna aí Aí eu vou passando Deixa eu passar aqui Tudo bem? Aí a gente tem esse aconchego todo Vocês gostaram da cor do cenário? Ai, desculpa Ai, desculpa Esqueci que é esse lado Vocês viram só? Essa cor Essa cor aqui Ah, peraí Que eu esqueci Só um pouquinho Olha minha princesa Meu sapo Ai, ai Eu descobri por que você é sapo, Ju Você adora uma perereca Ai, desculpa, Ju Fiquei pensando O que que chamou ele de sapo, Ju Olha só Deixa eu dizer uma coisinha pra vocês Esse aqui é o meu sofá Ai, gente Volta pra mim Para que ao vivo vai ter essas coisas Para Se fosse no outro já cortavam E eu não podia falar essas coisas Tá ruim? Tá melhor? Obrigada Aqui, gente Olha só Teve muita gente que teve sofá, né? Eu ainda não Agora esse aqui é o meu Que a gente pode fazer um Ou vários Esse aqui assim É pra ter um monte de gente aqui falando comigo Aí falando em sentar Fiquei me lembrando de uma história que aconteceu há muito tempo atrás Quando eu ainda tava na manchete E eu tenho uma dívida Muito grande com essa pessoa Muito, muito, muito grande mesmo Porque eu acho que ela passou a vida dela toda Com Sei lá Pensando tipo assim Por que que a Xuxa fez isso comigo, né? E Eu nunca tive Possibilidade de me Me desculpar Eu tenho uma dívida com ela Não tenho, Tuca? Pois é Vamos ver essa cena aí Que aconteceu lá na manchete Há 32 anos atrás Senta lá pra mim Me ajuda É lá, Cláudia Senta lá É lá, Cláudia Senta lá Tá bom, Cláudia Senta lá Pobre criança Chegou e ela ia falar alguma coisa E eu tava, né? Naquela época não tinha Paquita Não tinha ninguém pra me ajudar Eu, tá bom, Cláudia Senta lá E todo mundo ficou nos Cláudia Senta lá Eu tenho uma dívida muito grande Com A Cláudia Que na realidade Muita gente já sabe que não é Cláudia Mas eu vou fazer o seguinte Cláudia, entra por favor Que não é Cláudia É Érica É Érica Vem cá, Érica Você me perdoa Eu tenho dívida nenhuma Eu tenho sim Eu tenho sim Você me desculpa, tá? Dívida nenhuma Tô falando isso agora Eu fiz todo mundo Me desculpa Daquela maneira que eu Eu nem falei direito contigo Nem olhei de direito Eu tava com a cabeça Que todo mundo passava Tudo ao lado Tá, Cláudia Senta lá Eu sou muito bruta, cara Eu sei que eu sou Eu não sou um amor de pessoa Eu sou bruta às vezes Todo mundo que me conhece direito Sabe que às vezes Eu sou um doce Às vezes eu sou bruta Mas é o meu jeito Mas